Você está pronto para uma experiência inesquecível e emoções intensas? Sente-se! Estamos começando 100 camadas de Multidoo! Uau! Isso é pop-it! Preciso relaxar! Essa quantia é suficiente pra mim por toda a vida! Oh my God! Deixa! Eu vou sair primeiro! Algo está errado com ele! Saboroso! É marmelada! Nunca comi nada mais saboroso! Awesome! Cool! Hum! Agora eu! No que eu esperava! Vamos provar! Eu amo marmelada! Hum! Tenho mais algumas camadas! Oh! Adoro este desafio! Uau! Suzy, acho que ela vai nos comer também! Hum! Não se preocupe! Você não é feita de geleia! Uau! Finalmente é minha vez! Uau! Tem um cheiro estranho! Uau! Como é doloroso! Uau! Ria! Ainda não vai estragar meu humor! Uau! Uau! Eu poderia brincar com ele? Uau! Tempo todo! Uau! 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 Totalmente relaxou a Suzy! Hum! Ei! Você ainda está viva? Ok! Ok! Pouco batata! E pra mim, tá tudo bem! Veja só! Minha torre de batata está subindo acima das nuvens! Yes! Oh, não! Há uma bomba na sala! Oh, não! Virgissa, temos pouco tempo! Precisa ter tempo para comer de tudo! Mônica, me dá um pouco de água! Use o que você está esperando! Rápido! Vamos! Você aguenta! Não posso mais fazer isso! Pessoal, sinto muito! Eu amo vocês! Isso é uma brincadeira? Que piadas, hein? Andy, é só Coca-Cola! Na minha opinião, isso não tem graça nenhuma! Como estou feliz por uma pequena porção! Oh, não! Você não está falando sério, né? Eu odeio brócolis! Além disso, quando há tanto! Acho que brócolis pode ser saboroso! O chocolate sempre ajuda nessas situações! Vamos decorar este prato! Bom apetite! Bom apetite! Ficou não muito agradável! Brócolis... Foi claramente um exagero neste prato! Agora, realmente, bom apetite! Minha vez! O que? Hum... Uau! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Minha vez! Eu sei o que fazer! Você precisa de um pouco de magia! Ah, 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 ah! Acene sua varinha e pronto! Uau! Tcharam! Ah, 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 ah! Oh, não! Ah, ah, ah! Mônica, você estragou todo o truque! Não! Agora, preciso comer esse brócolis horrível! Eu posso lidar com isso facilmente! Assista e aprenda! O que? O que? Oh, meu Deus! Ah, não! Suzy se transformou no Hulk! Uma montanha de construtor de goma! E eu só tenho... uma base! Ei! Ok! Então, vou tentar a primeira! O que? Gente, eu estou bem! Não vou repetir os erros da Mônica! Hmm, o que? Uau! Tadam! Sim! Oh, não! O que? Como devolvê-lo ao estado anterior? Oh, realmente? Hmm... Oh, já sei! Não! Andy, você estragou tudo! Vamos começar a construir! Oh, não! Agora, é conveniente e seguro de comer! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não era tão seguro! Compartilhe suas impressões sobre o desafio nos comentários e assista o próximo lançamento em vídeo! Ainda há muitas coisas interessantes pela frente e no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri